Ainda este mês será revelado o próximo personagem CRSS e a gente cogita sempre em duas possibilidades. Temos aí a Artemis, rainha do formação insuportável e com um dos maiores winrates do game, e também o Alone, que é o personagem que teoricamente viria depois dela no personagem mais antigo da CRSS EX aqui no game. E fica aquela dúvida, qual desses dois personagens poderá ser o próximo, qual o impacto que eles terão aí no meta também, e se você já está preparado para pegar esse CRS EX. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NG, Sanseya Awakening, então vamos bater papo sobre esses dois personagens. Gostaria de apresentar também como estão aqui na minha conta, até que referente a upskill Artemis, ela está bem da hora, né? Tem aí o seu mínimo recomendado, que é o 155 para jogar no PVP, está um pouquinho mais charmosinho aí, né? Com os seus upskills. O meu Alone não está grandes coisas, mas está um personagem jogável, né? Está 1445 aqui, só falta deixar aqui na upskill nível 5, ele vai ficar aí bem mais da hora, né? Deixar aqui e não perder a vez aqui, né? Na troca de vida. Mas enfim, qual que eu estou mais hypado? Obviamente já não deve ser segredo para ninguém que acompanha aqui o canal, que eu sou muito mais hypado em personagens mais, que estão menos presentes no meta. E quem está menos presente no meta é o Alone, comparado aí a Artemis, tá certo? E também fica aquela coisa, os dois personagens, embora Artemis seja um personagem muito mais presente no meta do que o Alone, o Alone de longe, ele está bem longe mesmo, de ser uma unidade ruim. Então são dois personagens que podem causar um grande impacto aí no meta. Infelizmente com o CR da Exclamação de Atena, eu fico com aquele receio, né? Se realmente vai ficar com... Lopado, ninguém está usando aí a Exclamação de Atena também. E os últimos dois divinos que eu estou, assim, desapontado, acontecendo referente à ousadia deles, ao Debarão Divino e ao Doku Divino também. Lembrando que depois do Doku Divino, que deve ser aí o próximo SSSX, tá certo? Então, foi dois CRs muito ruins, mais uma Exclamação de Atena. Então foram três CRs muito horríveis, velho. Anteriormente tivemos aí o Caim, que veio bem legal, e o Death Toe também, que veio bem legal. Eu gostei muito dos dois. Mas depois veio três, assim, horríveis, inclusive um SSSX, que, nossa, foi muito decepcionante mesmo aí, não ter retornado o personagem ao meta. Mas os dois aqui estão no meta. E o Doku e o Aldebaran, eles também estão no meta. Então, acaba que mesmo que o CR dele não seja aquela coisa que vai movimentar o meta, ainda continuaremos vendo. Eu espero que não aconteça isso com a Artemis e com o Alune. Eu espero que eles trazem novas builds. É complexo pensar em como eles poderiam deixar a Artemis ainda melhor e o Alune ainda melhor, porque eles são personagens hoje bem roubadinhos. Mas daí eu fiz uma enquete, onde mostra que o interesse da comunidade referente ao Alune é muito maior, né? Então, dois terços aí, praticamente, da comunidade tem maior interesse no Alune. E, assim, mesmo que o Alune tenha que, na enquete, maior interesse da comunidade, a T-156, ela vai querer aí o Artemis e o Alune conforme o interesse deles, né? De acordo com o meta, eu espero que eles acertem aí nessa escolha, que muda o meta, que o meta tá há muito tempo aí, sem grandes alterações, desde o Tanata e o Serafina, que realmente teve um impacto muito forte no meta. E bora lá, vamos ver como que o Alune Hacks também, Lost Canvas vai chegar aí pra gente tentando cauterar a Serafina e também o Tanata, né? Mas bora lá! Eu pensei em fazer alguma coisa de inspiração do que o Alune e a Artemis poderiam ser capazes, mas a minha criatividade tá muito limitada pra esses dois, aí recorri a vocês e vamos ler alguns comentários aqui, do que enteraram aqui na brincadeira, sobre quais habilidades novas que eles poderiam ser desbloqueadas, né? Ao despertar os personagens, então bora conferir os comentários. Começando aqui pelo CDZ 180, ele colocou aqui, Eu imaginei o CR da Artemis, ao invés dela conseguir reverter um só personagem quando despertar dela, ela conseguisse reverter todos os personagens inimigos no seu estágio inicial de uma só vez. Eu acho isso muito quebrado, mas eu também acho que é pouca coisa. Normalmente, um despertar da armadura de um personagem SSA-X tem muitos efeitos, né? Não precisam ser todos roubados. Esse aqui realmente é bem desbalanceado, acredito que não deva acontecer, mas seria interessante de a pessoa poder resetar um personagem a cada duas rodadas, né? Toda vez que ela ativa o plano, melhor dizendo, ela teria aí a reversão de inimigo. Poderia ser legal, mas eu ainda acho que é muito pouca efeito. O Rafael mandou aqui, ó. Imagina usar os dois modos da Artemis, brilho e caça. Artemis tira energia com o modo brilho e ataca com o modo caça. O básico só no tapinha. Seria um eclipse. Eu acho que seria interessante ela poder acumular as habilidades dos dois caminhos dela, mas acho que isso não vai acontecer. Deve acontecer uma vibe meio hip, nos meio exceus. Vai ter alguma skill que vai aprimorar várias habilidades dela, né? No caso aqui seria a skill 2 e a skill 4. Acredito que deva ter o desfetor da armadura da Artemis na skill 4, que vai melhorar a skill 4 e também a skill 2. O Elivelto mandou aqui também, tô na nossa brincadeira. Falou, se é ideal para a Artemis brilho, ao invés de curar um só, curaria todos com a possibilidade de dar escudo, né? Quando o PV tá no máximo, poderia gerar um escudo também. Seria legal porque até mesmo a cura da Artemis não é grandes coisas assim. A menos ter uma habilidade 5 que talvez poderá ficar relevante, mas não tão desproporcional, igual é uma cura do ípiro, do odisseus, uma saúra que cura muito bem. E obviamente ela cura dependendo da quantidade de aliados. Então ela tem um limitante da equipe tá viva, que normalmente fica viva porque ela vence. Mas se tiver uma reviravolta do inimigo, vai perdendo aliados, esse efeito vai ficando mais fraco. Aí já chegou anunciado, curti. Na caça ele colocou aqui, redução de custo permanente da habilidade. Achei legal, é como se já estivesse gerando aí dois pontos de energia, tipo um cano de gêmeos com custo 1 o resto da luta. Legal, legal. Já aplicou dois efeitos aí, um em cada caminho. Achei legal. E o Alone, ele mandou aqui, quando ele recebeu um golpe fatal, ele recebe uma sobrevida naturalmente e fica imune a controle nessa segunda vida. E aí a gente poderia ficar tirando a árvore da ressurreição nele também. Achei ok, né? Nada tão quebrado assim. Mas do Alone, eu esperaria um pouco mais do que isso. Como eu disse pra vocês, normalmente, despesas da armadura SSA-X, tem muitas aplicações de efeito. Eu tenho expectativa que pode ter de, sei lá, de dois a três efeitos extras aí nos personagens. O Hypnus teve mais um selo, teve buff de defesa, né? E a... O que mais? Ele teve mais um efeito, mas agora eu esqueci. Mas enfim. Vamos lá pro próximo comentário. O Marcelo mandou aqui, ó. Acho que o CR do Alone poderia ser de linkar dois inimigos com ataque básico e após despertar, se o inimigo no Link falecer com a habilidade principal, o Link poderia ir passivamente pra outro inimigo com maior ataque ou com maior velocidade. O que eu acho, pai, aqui é que você não vai conseguir escolher quem que vai ser linkado. Tipo, o contrato do Hags, né? Na hora que ele ativa o Grande Eclipse. Isso aí fica um pouquinho inconveniente. Ainda mais o Alone que a gente tem essa mecânica de colocar um link novo. Mas ele aplicar um link e ganhar uma nova rodada, isso aí deixaria ele bem roubado. Imagina aí usar a skill 3 no personagem que ainda não tá linkado e aí sobrevive, vai usar novamente a sua skill 3. Então o Alone ficaria bem interessante aí e talvez um pouquinho mais roubadinho quanto a isso. E na sua forma humana também, né? Ele poderia linkar mais decentemente, mas o buff da forma humana eu não sei. Acho que seria reflexão de dano, a minha expectativa. Referente a Artemis, poderia ganhar um escudo defesa passiva com base na velocidade dela toda vez que ela for atacada, pois como ela é muito rápida e papel, ajudaria ela a sobreviver por mais tempo na luta. Então ele colocou aqui, sugeriu uma habilidade defensiva aí pra Artemis de gerar um escudo extra pra ela. Lembrando que na build caça dela, ela já aplica escudo nela mesmo toda vez que ela usa skill 2 dela de ataque, né? Ela aplica aí a anulação de 5 ricks que dependendo do inimigo que você está enfrentando fica aí bem conveniente aí para o inimigo. Mas achei assim que poderia ser algo mais roubadinho aí na Artemis. Acho que é muita pouca coisa ainda. Aí teve mais outros comentários aqui, mas falando de reverter, né? Mais de um personagem também da Artemis. Outros falando sobre redução, mais um de redução de custo permanente também. Então a galera hypou mais na criatividade na Artemis, como vocês puderam ver. E mesmo ela na enquete sendo aí inferior na quantidade de votos. Mas é isso, né? São dois personagens bem roubados, que é difícil pensar no CR pra eles. Mas o que eu gostaria mesmo é que eles gostassem novos metas e tirassem alguns dos metas, né? Dessem uma queda neles como um bom personagem com estratégia anti-meta aí também. Essa é a minha expectativa sobre eles. Mesmo que a Artemis, né? Que eu não gostaria, pegasse aí, mas se ela pudesse enfraquecer algum outro personagem que está no metro, como Tanato, Seraphina, por exemplo, né? Money Gold, já ficaria aí de bom grado, né? O que eu gostaria é que não passe em branco e que realmente traça novas comps e enfraqueça algumas comps que estão mais tóxicas aí no metro. Fechou? Então é isso, gostaria apenas desse bate-papo aí de compartilhar com vocês sobre um pouquinho mais da expectativa da comunidade referente a esses personagens. E a minha também, tá certo? E comenta aí, qual que você mais gostaria que tivesse aí o CR dos dois? Artemis ou Alune? Como vocês gostariam que fosse ele já pra quem não participou ali, né? Da aba comunidade, participa aqui nos comentários que eu tô ligado que nem todos foram, né? Notificados pela aba comunidade aqui no canal. Lembrando que o Thanatos pode chegar a qualquer momento aqui, né? Daqui duas semanas, talvez o Thanatos apareça. Então fica ligado também sobre as pedras onisciente. Eu estou guardando as minhas pedras, né? Esquepei o Thanatos, esquepei aí o nosso exclamação de Atena. Para quando chegar esses dois, ó, tá bombando aí de pedra onisciente, tá certo? Então espero que o Thanatos esteja acrescentado aí lá na loja pra eu pegar ele e aí eu corro atrás desses dois e a exclamação de Atena nem tô querendo saber, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bom final de semana pra todos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho